Olá, hoje eu começo o programa fazendo uma reflexão, a gente percebe que por ocasião do dilúvio, Deus realmente quis acabar com a maldade do planeta, lá no verso 7 diz o seguinte, vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, as aves, pois estão muito tristes, pois estou muito triste porque eu os criei, mas o Senhor Deus aprova o que Noé fazia, aí vem contando a história de Noé, a gente percebe aqui que Deus realmente quis acabar com a maldade, quis acabar com a raça humana, só que depois do dilúvio, depois da geração de Noé, o povo novamente começou a se desviar dos caminhos de Deus, começou a se perder, começou a fazer o que era mal, logo depois a gente percebe que em Babel as coisas estavam indo completamente de mal a pior, Deus novamente interviu e confundiu a língua deles, porque eles estavam querendo ser como Deus, enfim, qual foi o propósito de Deus para acabar com a humanidade no dilúvio, sabendo que depois o povo ia se desviar novamente, como entender isso? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa na mira da verdade e com licença, porque já estamos entrando aí na sua casa para juntos estudarmos a palavra de Deus. E você sabe, aqui no programa na mira da verdade, você pergunta e a Bíblia responde. Mas quem está na mira? Ele, professor Leandro Quadro, que tem que responder apenas através da Bíblia Sagrada. E aí, professor, preparado mais uma vez para o dia de hoje? Tudo bem, amigo Tito? Espero que possamos novamente responder as perguntas dos nossos telespectadores e ouvintes. E vou mandar rapidamente, Tito, alguns abraços antes de iniciarmos o nosso programa. E agradecer a você, amigo da TV Novo Tempo, amigo da Rádio Novo Tempo, por estar nos acompanhando e permitir que entremos na sua casa neste momento. Bom, o primeiro abraço vou mandar para o Romário Chacharowski, que eu conheci ele em Curitiba, Paraná. Jovem, Deus te abençoe, satisfação tê-lo conhecido, obrigado aí por você ter sido tão gentil quando me atendeu aí na sua empresa, viu? Que Deus abençoe a você e a sua família. E um outro abraço vai para a Regiane de Várzea da Roça, na Bahia, Deus te guarde, Regiane. E o último abraço vai para a Fátima Carvalho, de São José dos Campos, interior de São Paulo. Muito obrigado a todos por acompanharem o nosso programa. Muito bem, professor, eu também queria mandar um abraço a todos os nossos irmãos das mais diversas igrejas que acompanham o programa Na Mira da Verdade. Você, meu irmão da Assembleia de Deus, que tem participado do programa, um abraço carinhoso a você. Você da Presbiteriana, você da Batista, você da Renascer, você que é metodista, você que é da Universal, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. Este é um programa onde juntos nós aprendemos da palavra de Deus. E o objetivo é esse, é aprendermos mais e mais deste livro sagrado, que eu sempre digo aqui que, para mim, é como se fosse o meu manual de sobrevivência. Eu tenho certeza que para você também. Mas hoje eu também gostaria de mandar um abraço especial. O professor Leandro Quadros sempre manda os seus abraços. Hoje eu tenho um abraço muito especial. Depois de muitos e muitos anos, encontrei um amigo da minha infância, da minha juventude ali. E, olha, fiquei muito contente em saber que ele descobriu Na Mira da Verdade e passou a assistir. Não tinha certeza se eu era a pessoa mesmo que ele conhecia no passado. E nós pudemos conversar pela rede social e confirmar. E éramos muito, muitos amigos, grandes amigos. E eu queria mandar um abraço especial para o meu amigo Nelson Massaki Nishiyama, que fez parte de um momento da minha vida. A nossa amizade foi muito legal. E hoje ele conhece o Na Mira. Hoje ele já está fazendo a vontade de Deus. E é motivo de grande alegria para mim saber que juntos estamos nessa caminhada. Que Deus lhe abençoe ricamente, meu amigo. Tá bom? Professor Leandro Quadros, hoje começamos falando de um assunto do dilúvio que, de uma certa forma, é intrigante. Porque a gente percebe o seguinte, Deus realmente quis dar fim à maldade do planeta. Fez uma limpeza no planeta. Só que a gente percebe que logo depois, tudo acontece de novo. O ser humano começa de novo a fazer maldade. O ser humano começa a se desviar dos caminhos de Deus. Qual foi o objetivo de Deus, então, em acabar a humanidade naquele momento? Por que ele fez aquilo, meu amigo? Essa pergunta, só antes de você falar, deixa eu colocar, porque ela veio pelo nosso Facebook. O Henrique Azevedo fez essa pergunta pelo Facebook e a sua pergunta abriu o programa de hoje. E aí, professor, como é que você sai dessa? Vamos lá, então, responder ao nosso amigo Henrique. Primeiramente, Deus, ele criou uma solução temporária para a maldade humana. Deus tem várias soluções temporárias e Deus possui uma solução definitiva. A solução definitiva, ela está reservada para o futuro. E que solução é essa? Vamos ler aqui o que está em Atos, capítulo 17, verso 31. O texto diz... O texto diz... A solução definitiva de Deus para o pecado, para a maldade, para a perversidade. Só que Deus se encontra em situações, muitas vezes, em que ele não pode esperar o momento do juízo final e da solução definitiva, ele precisa fazer juízos prévios, ter soluções alternativas para evitar que o mal se multiplique ainda mais. E uma das soluções alternativas de Deus ao longo da história foi o dilúvio. Quando você lê Gênesis, capítulo 6, você percebe que por alguns milênios, não podemos precisar quanto, mas por alguns milênios, Deus tolerou a humanidade. E em Gênesis, capítulo 6, no verso 5, diz o seguinte... O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-os de ter feito o homem sobre a terra e isto cortou-lhe o coração. Então perceba, a maldade, a impiedade aumenta. E Deus tem que intervir na história com uma solução não definitiva, porque será no juízo final, mas com uma solução paliativa, a princípio, para evitar que o mal se propague ainda mais. Agora é importante também termos em mente uma coisa. Deus nunca executa um juízo sem dar ao ser humano oportunidade para arrependimento. Aqui em Gênesis, capítulo 6, por exemplo, verso 13, é dito assim... Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu Espírito não contenderá com ele para sempre. Então, o Espírito Santo estava ali lutando, atuando no interior das pessoas para que elas mudassem. Agora, o Espírito não vai contender para sempre. Chegará o momento em que a maldade humana, obviamente, vai ter um limite e Deus precisa dar um basta. Deus agiu no dilúvio como um médico age hoje, por exemplo, quando um paciente tem uma gangrena. O que o médico tem que fazer se o paciente tem uma gangrena em um dos membros? Ele tem que amputar para salvar o restante do corpo. Deus, como médico divino, teve que amputar aquela gangrena moral na qual se tornou o mundo da época para salvar o resto do corpo. Por isso, quando você analisar o relato do dilúvio, ali, a destruição de Sodoma e Gomorra e outros juízos de Deus ao longo da história, lembre-se que essas são soluções temporárias para a não multiplicação do mal. E que haverá uma solução definitiva na segunda vinda de Cristo e quando Ele executar o juízo final. Enquanto isso, você e eu precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para termos um relacionamento íntimo com Cristo, sermos amigos de Deus e nos arrependermos dos nossos erros, permitindo que o Espírito Santo nos torne pessoas melhores a cada dia. Então, as ações de Deus sempre foram e sempre serão justas e não é à toa que em Gênesis 18, 25, Abraão chama a Deus de o justo juiz. Ok, professor. Muito bem. O nosso programa está apenas começando e para você participar, basta mandar sua pergunta por SMS. O número é 12-981-510101. Lembra que o nosso DDD é o 12 e não o 21 e outro número, porque já recebemos reclamações de que não param de chegar mensagens para outros estados. 12-981-510101. Participe mandando suas perguntas ou através das redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt e pelo Twitter, arroba namiradaverdade. E o Twitter, o pessoal está ligado o tempo todo. O Sargento Macedo já diz aqui, ó, você não mandou abraço para a Congregação Cristã no Brasil. Um abraço a você, meu irmão da Congregação Cristã no Brasil e de todas as denominações religiosas que estão aqui conectados com o Namira da Verdade. Sintam-se todos abraçados e muito, muito obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês, tá bom? Essa pergunta chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi a Ângela. Ela é de Cavalcante, Aracaju, Sergipe. Ela pergunta o seguinte. Qual é o pecado para a morte que João nos diz que não devemos orar por quem o pratica? Lá em 1 João 5, 16. Que pecado de morte é esse que está falando a palavra de Deus que Paulo está dizendo aqui, que João está dizendo aqui, professor? Ele diz o seguinte lá em 1 João 5, 16. Se alguém vê seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecado que não traz a morte. Mas há pecados que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desses pecados. Por que que Paulo estava dizendo isso? A gente consegue saber qual é o pecado de morte, professor? Nós não conseguimos ter uma certeza do que é esse pecado para a morte. Os comentaristas, Tito, eles têm opiniões diferentes sobre esse texto. E qualquer uma delas é viável quando analisamos outros textos bíblicos paralelos. Alguns comentaristas pensam que o pecado para a morte seria aquele endurecimento do coração ao ponto de a pessoa não mais ouvir a voz do Espírito Santo. Ou seja, seria o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito. A pessoa chegou num estágio de rebelião e de rejeição a Cristo tão grande que não tem como mais o Espírito Santo alcançar essa pessoa porque essa pessoa endureceu-se totalmente. Agora, outros comentaristas acham que o pecado para a morte pode ser realmente um tipo de pecado que o cristão tivesse cometido contra uma autoridade civil e ele fosse condenado à pena de morte. Então, João estaria dizendo o seguinte, olha, você pode, obviamente, Deus perdoa a pessoa, agora não recomendo que você ore por esse tipo de pecado porque Deus não vai impedir que ele tenha as consequências dos seus atos. Deus perdoa. Agora, as consequências dos atos permanecem porque até mesmo Paulo disse em Galatas 6, versos 7 que aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, não temos como bater o martelo para a interpretação desse texto. Ok, professor. Muito bem, próxima pergunta chegou pelo SMS. Não, chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou, na verdade não tem o nome dela aqui porque no Face dela está Que Bonita Lameda das Flores. Eu não sei o nome dela, mas a sua pergunta está na mira da verdade. Olá, sou da Igreja Batista. Tenho uma dúvida. O céu será aqui mesmo ou subiremos para um lugar preparado por Cristo? Assisto todos os programas, mas vocês nunca leem a minha pergunta, porém, aprendo muito com as respostas do professor. Continue, que Deus continue abençoando o trabalho da Novo Tempo. Sua pergunta hoje está na mira da verdade. E aí, professor, o céu será aqui ou iremos para o céu onde Jesus está preparando o lugar para a gente? Muito boa, Tito, a pergunta dessa nossa irmã da Igreja Batista. Muito obrigado, minha irmã. Todos vocês, irmãos da Igreja Batista, também, por acompanhar o nosso programa. Na verdade, minha querida irmã, serão as duas coisas. Ou seja, eu vou ler dois textos bíblicos para lhe ajudar a compreender isso. O primeiro se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, 1 a 3. Jesus diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, onde que Cristo se encontra hoje? No paraíso. E ele diz que ele vai voltar para nos levar aonde ele está. Então, primeiramente, nós seremos levados para o céu. É por isso que 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 afirma que os justos serão arrebatados, matados, juntamente com os mortos e ressuscitados, por ocasião da volta de Cristo, que será, obviamente, visível e audível. Depois que os justos permanecerem um tempo no paraíso, na Cidade Santa, de acordo com Apocalipse 20, versos 4 a 6, este tempo será por mil anos, após isso, diz Apocalipse 21, a Cidade Santa vai descer aqui na Terra. Diz o seguinte, Apocalipse 21, verso 2, E aí, no verso 3, diz assim, Olha que coisa linda. Nós passaremos, diríamos assim, um período de mil anos, de férias, na Cidade Santa, no céu, e depois desses mil anos, a Cidade Santa desce aqui neste planeta, porque Deus quer fazer questão de mostrar para o universo que o perdão dele para a raça humana foi algo tão profundo que o planeta Terra se tornará, diríamos, a capital do universo, porque o Criador estará morando aqui conosco. Então, resumidamente, este é o ensinamento bíblico a respeito desse assunto. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo nosso Twitter. Quem manda é a Aline Alencar, ela diz o seguinte, Boa noite. Gostaria de saber por que Deus disse, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Será que estava alguém com ele? Essa é a dúvida da Aline, professor. Quando Deus criou o ser humano, não era apenas Deus o Pai? Tinha mais gente com ele ali? Pergunta interessantíssima. Esse é um texto claríssimo, que demonstra a validade da doutrina bíblica da trindade. Deus se apresenta aqui de forma plural, dizendo assim, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Termo plural. Aquela ideia de que Deus se referiu no termo plural, só para destacar a sua majestade, né? Chamam de plural majestático, isso não tem nada a ver. Não é esse o propósito do texto. Deus está aqui apresentando-se de forma plural. Obviamente não eram anjos que estavam conversando com ele, porque anjo não tem capacidade criadora, até porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e não dos anjos. Quando lemos alguns textos bíblicos paralelos, percebemos quais as pessoas da divindade que estavam envolvidas ali. Por exemplo, olha o que diz, Ali em próprio Gênesis, antes de lermos o verso 26, né? Que eu mencionei, Deus na forma plural, no verso 2 é dito assim, ó. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui menciona um ser divino, chamado Espírito, se movendo sobre a face das águas, de uma forma protetora em relação à vida que ele criaria ali. Então, juntamente com Deus Pai, você já percebe aqui, o Espírito Santo. E quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3, você percebe que Jesus, antes da sua encarnação, ele estava presente com as outras duas pessoas da divindade, criando o planeta Terra. Diz assim, No princípio era aquele que a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, definitivamente, a Bíblia demonstra, né? Que três pessoas divinas estiveram envolvidas na criação do nosso mundo. Muito bem, professor. Muito bem. É uma pergunta simples, mas que a gente consegue tirar grandes lições e comprovar realmente a existência da trindade. A próxima pergunta chegou por SMS. Quem mandou foi o Heider. E ele pergunta o seguinte. Professor, Deus pede para nós não sermos vingadores. Não devemos agir com as próprias mãos. Mas em Romanos 13, 4, ele vinga. Como assim? Pede para não nos vingar e age com vingança? E aí, professor? Deus é isso mesmo? Ele pede para a gente não ser vingadores, mas ele mesmo se vinga na humanidade? É assim mesmo o nosso Deus? Na verdade, quando você lê Romanos 13, 4, você percebe que Deus deu apenas a lei, a autorização para a vingança. Então, aqui Romanos 13 fala das autoridades, não fala de nós, diríamos civis. Então, olha o que diz Romanos 13, 1 em diante. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Ó, espada para cortar o pescoço mesmo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, nós temos que diferenciar. Jesus pede para nós não nos vingarmos. Agora, Deus autorizou a lei a executar a vingança, o juízo sobre o transgressor. Então, uma coisa é um civil fazer a vingança. Outra coisa é a autoridade instituída por Deus. Então, não há contradição alguma. Agora, professor, pelo YouTube, a Yara Lopes diz o seguinte. Deus castiga através de terceiros? Pois em Samuel, Davi foi castigado com a morte do seu primeiro filho. E aí, realmente foi Deus que castigou, tirando a vida do primeiro filho de Davi? Deus castiga, realmente, só que o castigo de vida não é como muitos pensam. Deus castiga simplesmente assim, ó, bom, já que esse não me obedeceu, vou descer o porrete nele. Não, essa não é a imagem do Deus bíblico. Como que o Deus da Bíblia é chamado? Pai. Com qual propósito um pai castiga ou disciplina um filho? Para o bem do filho. Vamos ler aqui Hebreus no capítulo 12. Hebreus 12, para percebermos que o castigo de Deus é, na verdade, uma disciplina para o bem, para a salvação da pessoa, para a educação. Hebreus 12, vou ler aqui, na verdade, você pode ler todo o capítulo 12, mas eu vou ler aqui alguns versos apenas. A partir do versículo 5. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, o castigo divino é, na verdade, uma disciplina com um propósito corretivo. Deus é um pai amoroso, fala com amor, com carinho, nos aconselha pela Bíblia, usa circunstâncias para nos ajudar. Agora, quando o filho não obedece através do carinho, do aconchego, do abraço, uma palmadinha no bumbum vai fazer bem, de acordo com esse conceito bíblico. Portanto, nesse sentido corretivo e para a salvação e com amor, aí Deus realmente disciplina. Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta, para você participar do programa, você pode mandar suas perguntas por SMS. O número é 12981510101. Ou então pelas redes sociais, namiradaverdade.nt, no Facebook, no Twitter, arroba namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade. Essa pergunta chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Kaique, ele é de São Paulo, capital, e ele disse o seguinte. Ótimo programa, Deus tem abençoado muito a forma como vocês, através da Bíblia, transmitem a verdade. Mas tem uma pergunta, o que faz para ser salvo? Se não sou salvo pelos meus méritos e sim por Cristo, por que que devo viver uma vida correta seguindo as leis? Como entender de fato a graça de Cristo e a salvação que ele nos dá? Essa é uma pergunta que você vai ver logo depois do nosso intervalo. Mas antes, eu gostaria de apresentar a você a revista Verdades para o Tempo do Fim, um curso bíblico que nós oferecemos gratuitamente aqui no Namirada Verdade. Para você ter essa revista aí na sua casa, deixa eu mostrar ela aqui mais de pertinho aqui, ó. Vamos ver se você consegue pegar aqui isso. Para você ter essa revista na sua casa, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade. Você vai ver a imagem dessa revista e você vai clicar nela, nessa imagem, e aí você vai ser direcionado para um lugar onde você vai preencher seus dados postais para que ela chegue aí na sua casa sem custo algum, tá bom? É um curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim, e Tempo do Fim é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Quer saber mais? Peça agora mesmo. É pelo nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade. Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E ele, professor Leandro Quadros, está na mira porque ele tem que responder o que a Bíblia diz. Eu queria mais uma vez mandar um abraço para outra pessoa especial, o meu irmão Paulo Amaral de Taquara, que sempre acompanha o programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho, ele mandou alguns sucos de uva para a gente aqui, professor Leandro Quadros e eu. Nós estamos retribuindo um abraço carinhoso por você, meu irmão. Obrigado a você que tem tratado a gente com tanto carinho. Não temos palavra para agradecer. Nas nossas andanças pelo país aí, encontramos sempre um telespectador que vem falar com a gente e é motivo de grande alegria poder receber esse carinho de cada um de vocês. Muito obrigado, viu? Bom, nós estamos falando aí no bloco anterior a pergunta do Kaique de São Paulo. E ele diz o seguinte, Deus tem abençoado muito a forma como vocês, através da Bíblia, transmitem a verdade. A minha dúvida é a seguinte, o que faço para ser salvo? Olha só, uma pergunta interessante. Se não sou salvo por meus méritos e sim por Cristo, por que devo viver uma vida correta seguindo as leis? Como entender de fato a graça de Cristo e a salvação que Ele nos dá? Realmente, você falou aqui em alguns programas atrás, que na verdade, nós não estamos sobre o julgo da lei. A salvação é pela graça em Cristo Jesus. Basta aceitarmos isso. Mas como entender isso, meu amigo? Vamos aqui ler alguns textos bíblicos para dar uma compreensão equilibrada para esse nosso irmão. O primeiro texto é Galatas 2,16, diz assim, O texto é bem claro em dizer o seguinte, Nem o ser humano é tornado justo ou é aceito diante de Deus por suas obras. Graça, como diz Paulo em Romanos 11,5 e 6, graça é de graça mesmo. Agora, se as obras não têm papel algum na justificação do crente, então por que precisamos ter uma vida coerente? Vamos analisar aqui Tiago, capítulo 2, verso 26. Veja, as obras não são realmente um meio de justificação ou de sermos aceitos diante de Deus. Nossas obras são comparadas a trapos de imundícia, em Isaías 64,6. Agora, as obras, elas demonstram, evidenciam se a fé que eu tenho é uma fé de verdade. Por quê? Tiago diz que assim como o corpo sem o espírito, sem o fôlego de vida de Deus está morto, a fé sem obras é morta. Eu preciso demonstrar no meu rever diário que Cristo faz parte da minha vida. João 13,15, Jesus fala assim que nós devemos seguir o exemplo dele. Então, como seguidores que são justificados unicamente pela fé nele, mas que estão passando por um processo de transformação ao longo da vida, pela atuação do espírito, as obras são uma materialização desta fé. Então, se colocarmos as obras no seu devido lugar, não como meio de salvação, elas não contradizem o evangelho da graça. E por isso devemos evitar aquele outro extremo. Ah, já que eu sou salvo por Jesus, não tenho relação alguma para com a lei de Deus. Isso também é um erro terrível, porque de acordo com 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Muito bem, professor. Ainda pelo nosso blog, na sequência, o Alan Johnny, de Ceilândia, Distrito Federal, ele pergunta o seguinte. Gostaria que me respondesse o seguinte, então. Nós sabemos que hoje, para sermos salvos, devemos aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Mas, e antigamente, quando Jesus não tinha vindo à terra, como podiam as pessoas serem salvas sem terem conhecido Jesus? Refiro-me principalmente àquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus, o povo hebreu. E aí, professor, como que era a salvação? Nós podemos ter certeza de que os povos do passado, antes de Cristo, foram salvos? E por méritos de quem foram salvos? Nenhum ser humano, amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo, nenhum ser humano estará no céu sem ser pela eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. Como que as pessoas no Antigo Testamento expressavam a fé no Salvador? Veja, em João 1,29, João Batista, ao ver Jesus, diz assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele chama Jesus de Cordeiro de Deus? Porque Jesus é o cumprimento de todo aquele simbolismo no Antigo Testamento de sacrifício de Cordeirinho. Então, quando a pessoa reconhecia que era uma pecadora e aprendia de Deus que para ela viver um substituto tinha que morrer, ela estava expressando fé no sacrifício de Cristo que ocorreria no futuro. Então, as pessoas no Antigo Testamento, elas tinham como compreender este conceito de substituição na cruz. Um outro detalhe, os não-israelitas, de acordo com Zacarias 8, 20 a 23, eles seriam atraídos a Deus através das bênçãos que Deus daria ao seu povo. E ao eles serem atraídos para pertencer ao povo de Israel, eles também iriam conhecer o princípio de substituição, ou seja, o pecador para viver, alguém tem que morrer no lugar dele. Todas as pessoas no passado foram salvas com uma espécie de um cheque predatado. Na cruz, Cristo paga. Se Cristo não morre na cruz, nenhum deles no passado teria salvo, teriam sido salvos. Porque todos irão para o céu através da eficácia do sacrifício de Cristo. Então, o plano de salvação é perfeito. Deus revelou o plano de salvação em todas as épocas para que todos entendessem que precisam de um salvador, de um substituto para terem a vida eterna. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo nosso Twitter. Quem mandou foi o Wagner e ele pergunta o seguinte. Existe salvação para quem se mata por depressão ou outro motivo qualquer? E Sansão se salvou? Professor, a pessoa que se suicida, quem sabe por depressão ou até mesmo por uma outra forma, a Bíblia realmente diz que essa pessoa se perdeu? Pois olha, uma das coisas mais graves que eu ouço entre cristãos é afirmarem que a pessoa que se suicida vai se perder. A pessoa que afirma isso, olha, mesmo que você não tenha essa intenção, quando você afirma uma coisa dessas para uma pessoa que perdeu um ente querido pelo suicídio, mesmo sem querer você está sendo um instrumento do diabo. Por quê? Você está levando total desesperança para a pessoa. Analise uma coisa, veja como é incoerente esse raciocínio de que todo suicida vai se perder. Você vai me dizer que aqueles crimes que Davi cometeu, por exemplo, uma vez por causa de uma mulher, só para ter uma mulher, a filha de Saul, Davi matou um monte de filisteus, cortou o prepúcio do pênis deles e entregou para Saul e dizendo o seguinte, já está aqui, eu quero a minha mulher agora, você está me dizendo, você que crê que todo suicida vai se perder, que o suicídio que uma pessoa cometeu por motivo de uma doença é mais ofensivo a Deus do que Davi matar um monte de homem, cortar um pedaço do pênis dele só por causa de uma mulher? Você percebeu a incoerência? É óbvio que se Deus perdoou os homicídios de Davi, porque Davi teve um arrependimento sincero, Deus pode perdoar, obviamente, um suicida. Mas é óbvio, nós não podemos jamais limitarmos o alcance da graça de Deus. Se você ensinar para as pessoas, meu amigo telespectador e ouvinte, que todo suicida se perde, você está colocando um limite terrível na graça de Jesus Cristo. Outra coisa, sanção em Hebreus 11, 32 é mencionado na galeria dos heróis da fé, mesmo ele tendo tirado a própria vida, juntamente com os filisteus que ele matou. Então, não tenha dúvida alguma, a graça de Jesus pode sim alcançar os suicidas também. Isso eu estou falando para alguém que perdeu um filho, um pai, uma mãe, um sobrinho, não importa por motivo de suicídio e que cometeu este ato triste por causa de uma doença ou até por causa do efeito colateral de algum medicamento, tenha certeza. A graça de Jesus é maior do que este pecado. Ele pode sim perdoar e muitos, não vou dizer todos, obviamente, mas muitos suicidas estarão sim no reino dos céus. Agora, a Bíblia é clara em dizer que os suicidas não entrarão no céu. Então, que categoria de suicídio seria esse, condenado por Deus, professor? Basta fazermos uma análise, por exemplo, do suicídio de Judas. Por que Judas se suicidou quando lemos ali Mateus 26 e 27? Simplesmente remorso, não arrependimento. Ele entrega Jesus para os soldados, sentiu um remorso por aquilo, mas não teve arrependimento e não estava também doente, limitado por uma neuroquímica, por uma química cerebral. Então, é bem diferente o caso. Então, uma coisa, uma pessoa que se matou por falta de fé ou a pessoa fez isso só por um remorso, mas não por um arrependimento sincero, uma pessoa que não aceitou nunca a Cristo como salvador, não abriu a porta do coração ao Espírito de forma alguma. Agora, este é um outro caso. Agora, não podemos generalizar todos os casos como, infelizmente, muitas pessoas o fazem por falta de conhecimento bíblico e por falta de conhecimento da amplitude da graça de Jesus Cristo. Agora, aqui no Na Mira da Verdade, você fica com o momento da mentira. Eu tenho lido vários livros sobre, por exemplo, a suposta observância do domingo no Novo Testamento e tenho percebido erros teológicos incríveis. E eu gostaria de hoje mencionar um dos textos mal interpretados para você perceber que realmente a coisa está séria. As pessoas preferem interpretar a Bíblia à sua própria maneira ao invés de deixar que o texto fale por si mesmo. Muitos dizem que em João capítulo 20, verso 19, os discípulos de Jesus estavam observando o primeiro dia da semana porque eles se reuniram no primeiro dia da semana. Vou ler o texto. Uma parte do texto que diz assim, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, ou seja, com base nesse texto, muitos dizem que aqui já se estava celebrando o domingo. com respeito a muitos cristãos que pensam assim, eu tenho que dizer que essa interpretação é uma mentira. E por que é uma mentira? Lendo o texto, eu percebo que não tem nada a ver aqui com santidade de domingo. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Eles não estavam reunidos para cultuar a Deus. Eles estavam reunidos no primeiro dia da semana porque Jesus tinha morrido na sexta, passou o sábado na sepultura. Eles não haviam entendido a morte e ressurreição de Cristo ainda. Eles achavam que era o fim. E eles estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Não tem nada de culto aqui. Então, meu amigo, minha amiga, respeitemos o texto bíblico e não demos ao texto bíblico o sentido que ele não tem. Tem nada a ver aqui essa ideia de que aqui eles estavam observando o domingo. É uma mentira, é uma falácia e o cristão que leva a sério a palavra de Deus não pode usar esse texto desta maneira falaciosa. Muito bem, para você participar do programa, mandando a sua pergunta, o seu questionamento, basta você mandar por SMS. O número é 12-9-8151-0101. Você manda, já está chegando, não para de chegar. Você também pode mandar pelas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt e no Twitter, arroba namiradaverdade. Além de, pelo nosso blog, você também pode mandar e também no nosso blog, você pode se aprofundar mais em todos os temas que apresentamos aqui no programa. O professor Leandro Quadros coloca vários e vários posts sobre os assuntos que mais geram dúvidas e eu tenho certeza que essa fonte será rica para você em conhecimento e estudo da palavra de Deus. novotempo.com barra namiradaverdade. E essa pergunta chegou pelo nosso blog, a Tatiana de São Paulo também, pergunta o seguinte, Jesus disse que voltaria em breve, mas já se passaram muitos e muitos anos. Como podemos saber que Ele já não veio? Será que a volta de Jesus refere-se à nossa morte e Ele vem a cada um de nós? A segunda vinda de Jesus se refere quando nós morremos? Ou seja, aqueles que aceitaram Jesus e morreram, Jesus já veio para Ele. Aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador e morreram, já estão perdidos? É isso mesmo, meu amigo? De forma alguma. Vamos ler aqui Mateus 24, 30 e 31, que diz o seguinte, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Não, minha amiga, não tem nada a ver volta de Cristo com morte de alguém. A volta de Cristo será um evento de acordo com esse texto visível, audível, cheio de grande glória. Ele enviará todos os anjos ao som de trombetas. Então a volta de Cristo será o maior acontecimento da história. E você pode ler outros textos bíblicos como por exemplo, Tito 2, 13, Paulo chama a volta de Cristo de a bendita esperança. Apocalipse 1, 7, fala aqui, Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Em Mateus capítulo 25, também fala da volta de Cristo e muitos outros textos. Cerca de 2.500 textos da Bíblia falam da segunda vinda de Cristo. Agora, Jesus não veio ainda porque além de as profecias finais terem de se cumprir, Ele não veio ainda por causa do próprio ser humano a quem Ele quer salvar. E aí eu vou ler para você 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, esse é um dos motivos pelos quais Cristo não veio. Ele está esperando que o maior número possível de pessoas conheça sobre a volta de Cristo, aceite a Jesus para que Ele não pegue as pessoas de surpresa. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo Facebook a Patrícia Nazário. Diz o seguinte, Oi, Tito, já enviei várias perguntas por Torpedo e nunca me responderam. Olha que chega em cada programa cerca de 600, 700 SMS. Quem sabe em algum momento eu ainda vou pescar a sua pergunta. Sou muito fã do programa Na Mira da Verdade. Será que hoje a minha pergunta vai para a mira? Vai agora, Patrícia. Eu estou frequentando uma igreja adventista e nunca vi ninguém profetizando. Eu gosto muito do ambiente porque eu frequentava a igreja com os meus avós quando criança. Já fui em outras igrejas e conheço pessoas de outras denominações religiosas que asseguram já terem recebido profecias de cristãos. Mas não ouço ou não vejo isso acontecendo na igreja adventista. Vocês não acreditam em profecias nos dias atuais? Professor, a gente sabe que existem algumas denominações onde as pessoas vivem receber algumas revelações, profecias. A igreja adventista não tem esse negócio de profecia não, professor? Nós cremos, sim, no dom profético. Só que há um detalhe. Nós não cremos que uma pessoa possa se intitular profeta. Por quê? Este é um chamado que Deus faz. Aqui em 1 Coríntios 12, 11, e quando fala dos dons espirituais, o texto diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Nós cremos que é o Espírito Santo quem escolhe o dom espiritual, inclusive o dom de profecia. Agora, Ele dá o dom de profecia quando há uma real necessidade para isso. por exemplo, nós temos a palavra de Deus completa, mas em certos momentos, Deus precisa utilizar-se, sim, do dom profético para abrir nossos olhos para irmos para a Bíblia. É por isso que nós cremos que Deus utilizou Ellen White, hoje falecida, obviamente, morreu em 1915, Deus utilizou Ellen White como profeta para poder levar as pessoas de volta à Bíblia. Então, ela escreveu mais de 100 mil páginas à mão, é uma das escrituras mais traduzidas no mundo e ela recebeu cerca de 2 mil sonhos e visões. E nós encontramos os seus escritos uma exaltação tremenda a Jesus Cristo, as verdades de Cristo, ao plano de salvação, uma descrição impressionante sobre o grande conflito cósmico. Então, nós queremos que Deus dê o dom profético para ela. No momento, não temos evidências de que outras pessoas tenham o mesmo dom profético que ela na igreja. Agora, isso não é impossível. Por quê? Porque em Atos 2, 17 e 18, é dito que Deus derramaria o Espírito Santo sobre todas as pessoas e que filhos e filhas profetizariam. Então, nós cremos o dom profético, só que nós cremos que é o Espírito Santo quem decide dar este dom para quem ele quiser e no momento que ele quiser. muito bem, professor. A próxima pergunta chegou do Jeremias pelo Facebook, Jeremias Serqueira, e ele diz o seguinte, o pastor Arilton Oliveira falou no Bíblia Fácil Apocalipse, que a besta que carrega a mulher em Apocalipse 17 representa os Estados Unidos e que a mulher é o sistema papal. Eu quero saber onde estão localizados os sete montes de Apocalipse 17, simbolizados pelas sete cabeças da besta, já que esta representa os Estados Unidos. E aí, professor, como é que você sai dessa, meu irmão? Primeiramente, meu querido irmão, quando Apocalipse 17 menciona os sete montes, muitas pessoas têm a tendência de relacionar os sete montes a Roma, não é? Porque Roma, historicamente, é chamada de a cidade das sete colinas. Só que há um detalhe, a Bíblia não interpreta montes dessa maneira. Mesmo que os protestantes tenham, ao longo do tempo, relacionado as sete colinas com as sete montes que existem em Roma para localizar o Império Romano e o papado e tudo mais, na Bíblia, montes simbolizam poderes. Certo? Então, não é, assim, correto interpretarmos montes como se referindo ao local, por exemplo, onde está o Vaticano. O mais correto é seguirmos o princípio de interpretação bíblica. Então, nós cremos que os sete montes podem ser sete formas de governo que oprimiram o povo de Deus ao longo da história. agora, não podemos realmente interpretar monte em profecia como algo literal, porque não é assim que o profeta vê. Por exemplo, João escreveu tendo uma perspectiva do Antigo Testamento, por exemplo, o Apocalipse é cheio de imagens do livro de Ezequiel, de Daniel, então você tem que recorrer a esses livros para saber o significado de Montes. Ok? Então, não vejo nada de errado na aplicação que o nosso amigo e pastor Arilton tenha feito. Na verdade, ele foi por um caminho interpretativo correto, tem-se sim algumas variantes em relação à mulher de Apocalipse 17, mas o estudo que o pastor fez com certeza foi com base no método correto de interpretação do texto bíblico. Muito bem, professor, muito bem, o nosso tempo já está chegando ao final, mas eu não posso deixar de agradecer a você que fez o programa Na Mira da Verdade acontecer. Foram as suas perguntas, são as suas perguntas que fazem o programa acontecer. Eu tenho algumas aqui que foram pescadas, mas infelizmente não puderam entrar na mira. A Mana Neto que mandou pelo Facebook, o Ronan Coen que mandou pelo Facebook, o Clayton William, todas essas foram pescadas, mas infelizmente não teve como entrar. A Sheila Lima, a Ravena Bezerra, a Patrícia, enfim, várias e várias pessoas. Pelo Twitter também, um abraço a todos vocês, obrigado por vocês fazerem o programa acontecer. Mas quarta-feira tem mais e você vai ter a chance de mandar a sua pergunta para a gente. Professor, nos encontramos na quarta-feira se Deus quiser. Tudo bem, meu amigo, Deus te abençoe, um forte abraço, amigo da TV Novo Tempo, um forte abraço, amigo da Rádio Novo Tempo, e não se esqueça que neste programa sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, sempre os seus questionamentos vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!